Música Sinônimo de excelentes negócios há quase 20 anos, Autolins ponto com a família não para de crescer E agora inclusive com essa nova loja, aí é que o crescimento vai ser muito maior hein Paulinho? Com certeza, graças aos clientes, quase 10 mil clientes nesses quase 19 anos E a Autolins montou aqui na Marechal, no Rebouço, na Marechal Floriano com a Chile Super central Para melhor atender você e sua família, quer vender, quer trocar, vem para cá porque o espaço é grande e só falta você Um exemplo, Toyota Hilux 2008 aqui ó, mecânica, 88 mil e 900 reais, Hilux 2008 com acessórios lindos, maravilhosos Com fonte de segurança para sua família, tem mais Ah, quer uma cabinete de 7 lugares tem, quer uma minivan tem, quer uma pageira de esporte, mecânica, automática, gasolina Tem aqui na Autolins e tem outras emoções aqui né Pois é, rapaz E você acha triciclo, você acha barco, você acha aqui jipe Jet ski Jet ski Tem de tudo no nobre deles Com certeza, com certeza Estamos aqui no terceiro dia de trabalho, mas graças a Deus já é um sucesso porque a Autolins tem muitos clientes E eu tenho certeza que aqui vai ser um sucesso também, não esquecer né, autocenter, lava-car, lava-rápido, pneu, roda-som, vem pra cá que aqui tem Autolins.com, vem